Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo E mano, é pra bater um papo... é pra falar um papo sério, mas impossível, né? Enfim, gente, deixa o like aí, né mano? Deixa o like aí pra nós, mas é um papo pra família Nunes aqui E mano, vocês já leram aí o vídeo e tal, o título do vídeo, né? Que eu já nem sei, eu não sei Gente, vocês tem que ter uma noção assim, ó, eu nunca sei, primeiramente eu nunca sei o que eu vou falar no vídeo, assim Principalmente quando é conversando, né? E, segundamente, eu nunca sei qual vai ser o título, mano O título vem depois do que eu falei, eu meio que vejo de novo, enfim E o título desse vídeo provavelmente vai ser alguma coisa com... com tô deprê, sei lá, e que não tem live Eu vou dizer pra vocês, mano, faz tempo, eu sei, gente, assim, ó, eu não faço live O canal caiu muito com o conteúdo também e eu fico me culpando por isso, mano Eu fico me culpando porque eu não quero que o conteúdo fique fraco, tá ligado? Eu quero que o conteúdo fique a mesma coisa, mano, mas... Gente, eu cheguei assim, ó, nossa, eu fiz tipo três vídeos por dia durante um mês E eu acabei comigo, mano, acabei comigo Tanto a criatividade, gente, pra ficar criando vídeo e tudo mais Quanto pra... mano, tô cansado, mano, é isso que eu tenho que dizer pra vocês Eu tô muito cansado, mano Parece que eu não recuperei ainda o que eu gastei, tá ligado? De energia pra manter o canal, três vídeos, mais live Eu tava louco... mano, eu tava fazendo uma loucura, velho, na moral Ainda... eu trabalho, né? Se eu vivesse só de YouTube Tranquilamente, dava pra fazer isso, mano Mas eu não... eu trabalho, tá ligado? Da seis da manhã... eu saio da... eu acordo às seis da manhã E volto pra casa às seis da noite, mano Então eu chego em casa, tomo banho e tudo mais Já é sete horas da noite E daí eu gravo e... mano, não paro, tá ligado? Eu vou dormir meia-noite Esse dia eu fui dormir duas horas da manhã Foi complicado, gente Então... tô tentando... Dar um tempinho nas lives, gente Realmente... porque senão vai acabar comigo, né, gente? Vai acabar comigo Mas tô... tô com novos planos aí Vocês viram que eu já larguei spoilers de Minecraft Enfim, gente, eu prometo que vou melhorar Vou tentar me animar Porque eu, sinceramente, eu tô meio pra baixo, tá, galera? Vou ser bem sincero Não sei, mano, tô talvez um pouco desanimado com... Com o YouTube Desanimado com tudo que tá acontecendo Que não dá muito resultado Por mais que eu grave, que eu tente Que eu faça Parece que não vai, tá ligado? Parece que não vai Todos os desafios Ai, gente É... mas já faz parte, mano Faz parte O importante é nunca desistir Mas eu realmente tô dando um tempinho nas lives Tô... tô vendo quando é que eu posso Posso voltar, não, né? Quando é que eu... Sei lá, mano Vai ter live, gente Vai ter live Mas não sei... Eu tô... Uma coisa principal Tô me enrolando muito, desculpa Mas uma coisa principal É que eu tô muito sem ideias Pra... pra vídeo, mano Sei lá, não sei se eu... Se eu tô... Se eu tô... Como é que eles dizem? Preciso de um tempo pra mim, talvez Porque... Eu acho que todo YouTube passa por isso, mano Mas eu acho que dois anos Três anos que eu gravo vídeo pro YouTube, mano Em algum momento Eu tenho que dar uma pausa Me reinventar E pensar em novas coisas Pra tentar trazer mais gente Pra Família Nunes E é isso, mano É isso Eu tô... Tô cansado Eu vou até... Sei lá, mano Eu tô cansado Mas eu tô gravando o vídeo Às 11 horas da noite, né? E é isso Eu só queria bater esse papo com vocês mesmo Dizendo que... Eu tô meio pra baixo Tô meio sem ideia pra vídeo Se vocês puderem me ajudar Eu agradeço, né, gente? Tipo, com... Com base nos vídeos que eu já faço, tá? Não vai falar Ah, faz trollagem com alguém Tipo, mano Sempre que eu peço ideia pra vídeo Alguém me manda uns bagulhos absurdos Tá ligado? Ah, bebe terra Sei lá, mano Mas, na moral Quem quiser me ajudar Realmente ajudar, né? Comentando alguma coisa legal Tipo, ó, Rafa Olha esse vídeo desse YouTuber Pode fazer parecido Ah, quem sabe tu não reage a esses memes Eu vou te dar os memes e tu reage Uma coisa assim, mano Então, vai ser bem-vinda Toda ajuda possível Mas só pra vocês entenderem, então Que... Tô deprê As lives vão voltar, gente Eu prometo Prometo De fundo do meu coração Mas é que elas estavam acabando comigo, mano Estavam acabando realmente comigo E estavam me deixando um pouco Cansado Um pouco mal Eu tenho que trabalhar no outro dia, então Vocês já viram, né? É Rafa Zumbi E é isso, mano Botei esse papo sério aqui com vocês Desculpa, né, mano? Desculpa Espero que vocês... Sei lá, mano Quem puder me ajudar Eu agradeço com ideias pra vídeos E é isso A bad passa E quando passar Vocês vão ver que eu vou voltar com tudo E é nóis, mano Então deixa muito like Valeu Falou De fuit